Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia. Hoje, São João Batista vai revelar para nós quem é Jesus e aquilo que Jesus Cristo nos dá de poderoso, o batismo no Espírito. Prepare-se, porque eu tenho a grande certeza que o fogo do poder de Deus vai ser aceso em seu coração e você vai experimentar a fé, a fé de fogo e poder. Pai maravilhoso, nós nos colocamos na tua santa presença e nós pedimos, ilumina-nos com o Espírito Santo, da ponta da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, acende este fogo e faz com que ele permaneça abrazando o nosso coração, dando-nos uma fé viva. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da Boa Notícia de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No capítulo 1, versículos de 29 a 34. João Batista viu Jesus que vinha a ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse Depois de mim virá um homem que me é superior porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos, eu tenho a certeza que vocês já estão sentindo que o Evangelho de hoje é tremendamente impactante porque nos revela como ter a experiência de um encontro com Jesus capaz de transformar totalmente a nossa vida. A pergunta é, você está pronto a se tornar um novo homem, uma nova mulher? Você deseja realmente uma fé viva que faz você crer no maravilhoso poder de Deus? João Batista, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, entrega para nós como é que isto acontece. Ele fala por duas vezes que não conhecia Jesus. Porém, nós sabemos pelos Evangelhos que eles eram primos. Portanto, João não está falando do conhecimento pessoal. Ele sabia que Jesus era seu primo. Mas agora, João está revelando para nós um conhecimento espiritual. está revelando justamente quem é Jesus. Não somente o primo dele. Não simplesmente um homem. Mas algo muito maior. O Evangelho terminou com as palavras de João Batista dizendo ele é o filho de Deus. Então repare, meu querido e minha querida, como é que João Batista teve este conhecimento? Foi dado por Deus através do Espírito Santo. E João vai mais longe afirmando que aquilo que aconteceu com ele está também à nossa disposição. aqui em João no capítulo 1, versículo 33, nós lemos Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo aparece nos quatro Evangelhos. Na boca de João Batista, na boca de Jesus, Nós vemos também Pedro Apóstolo falando do batismo no Espírito. Pentecostes, momento da inauguração da igreja, foi um batismo no Espírito da igreja e de todos aqueles que estavam lá reunidos. Talvez alguns digam, Ah, eu nasci em um lar católico, participo da igreja, rezo. Isto é ótimo. Isto é consequência. Isto é necessário. Porém, existe muito mais que Deus deseja nos dar. Não podemos ficar somente com isto ou com aquilo. Nós devemos deixar que Deus nos dê a plenitude do Seu poder. Repare, os discípulos conviveram três anos com o Senhor. Ouviram a sua pregação, viram conversões, curas, o demônio sendo expulso. Mas, quando estava próxima à ascensão de Jesus, Ele lhes disse que faltava algo. E este algo era justamente o Espírito Santo. Quem está afastado e quer se aproximar de Deus, ou quem está na igreja e deseja avivar a chama da fé, precisa receber, precisa renovar o poder do Espírito Santo. Precisa ser batizado no Espírito. Para os primeiros cristãos, o batismo no Espírito não era uma opção, como se fosse somente para alguns. Mas o batismo no Espírito era condição para uma vida cristã plena. quantos cristãos nos nossos dias que não sabem muito bem o que é que o Espírito Santo faz, quem é de fato o Espírito Santo. Quantos cristãos em nossos dias não sabem o que é este batismo no Espírito, não é um novo sacramento. Sacramentos são sete. Mas o batismo no Espírito Santo, ele faz com que todos os sacramentos ganhem vida. O batismo no Espírito Santo nos dá a experiência borbulhante, forte, da ação de Jesus que entra ali em nossas fraquezas, nossos pecados, vícios, medos, inseguranças, enfermidades e nos faz crer que Jesus ele salva, ele cura, ele liberta. Por isso, meu querido e minha querida, você poderia perguntar, mas padre, como é que eu posso ser batizado no Espírito? Você pode pedir com as suas palavras. Alguém pode rezar por você. É aquilo que hoje eu vou fazer. Eu vou estender a minha mão e eu vou pedir que aquelas línguas de fogo possam repousar sobre você, possam incendiar o seu coração para que rios de água viva também jorrem, jorrem com todas as graças de Deus. E você verá, a Bíblia passará a ter uma nova força, porque você sentirá que aquilo que nela está escrito vai se tornar real. A oração será esta união com Deus, uma necessidade que preenche o seu coração. A participação na Eucaristia, na Santa Missa, deixará de ser um costume, uma rotina para se tornar algo vivo, porque ali nós nos encontramos com Jesus. Ali ele se torna presente na palavra, se torna presente no altar com o seu corpo e sangue e ali é confirmada a renovação do sacrifício da cruz que asperge o precioso sangue derramado no Monte Calvário sobre todos nós. E o Espírito Santo faz você também levar este fogo para as outras pessoas, testemunhando as maravilhas de Deus, sendo pedra viva dentro da igreja que ele quer que você participe. Por isso, neste momento, se você puder estenda a sua mão sobre o seu peito, sobre a sua fronte. E eu, neste momento, eu peço ao Pai, do mesmo modo como o Espírito Santo veio com poder, com línguas de fogo naquela sala do cenáculo e todos ficaram cheios do Espírito Santo agora, ó Pai, que cada criança, cada jovem, cada adulto, cada homem, cada mulher, possa realmente experimentar este poder do Espírito Santo sendo confirmado em suas vidas. Batiza no Espírito Santo e com fogo a este teu povo. Amém. Que você creia da ponta da sua cabeça a planta dos pés. Deus agora está derramando a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Espírito Santo.